MÚSICA História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Duby, estamos num evento chamado Racing Track Tem muito drift, tem grip também Então você vai ver uns carros turbão, tração dianteira Você vai ver muito carro tração traseira jogando de lado Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais diferente Normalmente a gente fica comentando, mostra e tal Hoje é só você aumentar o volume, curtir os carros jogando de lado Curtir o Civic VTK, curtir tudo Que mano, vai ser da hora É melhor do que eu ficar comentando Só vocês curtirem o rom, fechou? Deu a esperança aí de chegar nos... Como esse vídeo é um vídeo novo Não tem tanto conteúdo, vocês vão subir 500 likes tá de boa Compartilha o vídeo pra dar aquela força Não esquece que a gente tá subindo dois vídeos por dia agora E é isso aí rapaziada Tamo junto e bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, Jampo? Prebedagem Atropela o DUMB Ele tá bem ali Cadê ele? Cadê ele? Tá na sua reta aqui, passa por cima dele lá Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O E O E E T VIA DISTANCER injected pausa para o vídeo para lembrar que tá rolando sorteio do Jetta e quem quiser mano seguir uma menina top que posta coisa top tem uma aqui do meu lado quer ver ó mostra aqui e aí é a menina do Crio Turbo Instagram dela tá aparecendo aqui para vocês segue lá não esquece sorteio do Jetta tá rolando primeiro link na descrição vai lá que o meu Jetta vai ser sorteado de graça para você e aí o O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?